O Daniel já está a postos aqui também para a gente discutir sobre os casos de mortes súbitas de bois que foram registrados no Piauí. Essa situação, né Daniel, ela tem deixado em alerta os criadores de gado, essas mortes se devem a uma bactéria. Nós vamos acompanhar a reportagem e em seguida retornamos aqui para discutir ainda mais esse assunto. O gado está sob risco de uma infecção alimentar através da bactéria Clostridium sp que tem matado alguns animais de rebanhos. É uma toxinfecção provocada pela ingestão desta toxina e afeta bovinos e várias espécies de animais. A característica mais comum são mortes súbitas ou anormais dos animais. A Agência de Defesa Agropecuária do estado do Piauí, ADAP, foi quem identificou casos no estado. As clostridioses, ela é um gênero que apresenta várias espécies que acometem os animais. Então ela, a evolução da doença é muito rápida e o maior cuidado é a prevenção. Não deixar carcaça de animais no ambiente, né, sempre quando tiver animais a óbito, fazer o enterro desses animais ou de suas carcaças e também realizar a vacinação. A vacinação é o meio mais eficiente de evitarmos essa enfermidade. As vacinas são acessíveis, ela é entre as vacinas, são as vacinas que tem o menor custo e ela é feita anual, né. Anualmente você deve vacinar o rebanho contra as clostridioses. Ela é também conhecida como doença do mal por causa do quadro evolutivo da doença. O animal tem óbito muito rápido, né. Às vezes você não consegue nem perceber os sintomas e o animal já tem óbito. Por isso também que ela é chamada de morte, doença que causa morte súbita. E mesmo você descobrindo que o animal está doente, a chance de você recuperá-lo é baixa. A taxa de óbito é muito elevada. Pode ser desde a contaminação com a bactéria, como também a contaminação com a alimentação, alimentos que venham a estar contaminados. É importante que os criadores de animais fiquem atentos e invistam em prevenção como vacina e a eliminação do animal, como incinerar e enterrar, por exemplo. A incineração é mais difícil, porque você incinerar um bovino de 200, 300 quilos não é simples. Então a gente recomenda, se você for incinerar, que depois os restos do animal sejam enterrados. Porque pode ficar ossos e esses ossos, eles não queimarem a contenta e permanecer a bactéria nos ossos dos animais. E essas bactérias podem ficar no solo por muito tempo. Tem relatos que essas bactérias ficam no solo por 10 anos. Então tem que ter o cuidado com as carcaças. E elas são bactérias que proliferam principalmente em proteínas cárneas, em restos de carne e de animais. Por isso, ter o cuidado com carcaças. Em Parnaíba, não houve registro de morte súbita pela bactéria Clostridium sp, mas a ADAP solicita estado de alerta. Ela é uma doença que acomete em várias regiões. A maior dificuldade é justamente o criador passar a informação para a agência de defesa agropecuária. Mas ela acomete em outras cidades e isso vai depender da quantidade de animais que tem óbito, que eles informam. Em algumas criações, como de pequenos ruminantes, ela chega a disseminar 20%, 30% do rebanho, ter óbito quando a enfermidade acomete os animais. Ela é uma doença que acomete com frequência o nosso rebanho. A incineração devido à toxinfecção é uma atitude extrema. Contudo, a prevenção através de vacinas é o caminho para evitar prejuízos. Daniel, você que conversou ali de perto e de próximo com o veterinário da ADAP, que é o doutor Cardoso, ele repassou em algum momento que há essa possibilidade da suspensão da comercialização da carne por um determinado período, até que se suspenda esse risco de contaminação por esta bactéria? Os casos que foram registrados surgiram em picos e isso serviu de alerta para todo o estado do Piauí, como ele colocou uma bactéria que é comum, a Clostridium, SP, essa que leva esse mal súbito de que o animal acaba morrendo dentro de 24 horas nesse prazo. E o que ele pede especialmente é a prevenção. Não há esse risco por hora de ter que suspender, diferente da febre afitosa, que tem aquela vacinação anual obrigatória e com relação a essa, não há essa necessidade de obrigação. Mas é interessante que os criadores tenham essa iniciativa de vacinar os animais, que não é uma vacina obrigatória, para evitar até mesmo prejuízos com relação ao gado. Então, de repente, você está aqui com um animal, com o seu gado, com o boi, e ele fica estranho e no outro dia ele morre. Então, é preciso pegar esse animal e dar fim nele. Colocou, deu como dica, né, incinerar, mas mesmo assim não é o suficiente, porque outro animal pode se utilizar dessa carne e nos ossos pode conter também essa bactéria e isso ser proliferado. Felizmente, é fácil ser resolvida essa realidade, né, através desse cuidado, especialmente da vacinação e da incineração do animal contaminado. Isso, se for acometer pessoas, tem febre, diarreias, mas nada tão grave. Contudo, é importante estar alerta. Agora, com relação aos animais, a situação é mais drástica, por isso que chama nessa doença de mal, né, porque o animal não resiste, raramente ele sobrevive a essa doença quando é acometido. Por isso, a necessidade desse cuidado. Aqui em Parnaíba, nós não temos casos registrados. A motivação desta reportagem é exatamente para alertar os criadores, que nós temos aqui uma bacia leiteira que é referência, e que precisa ter esse cuidado, essa atenção criteriosa dos proprietários. Por isso, mais uma vez, eu coloco a atenção e a vacinação, que não é obrigatória, mas é essencial para evitar prejuízos posteriores. Isso serve como um alerta para a gente. Eu estou falando dessa única, né, da SP, mas a Clorostridium tem mais de 150, mas essa que nós estamos falando, ela é das mais graves, que são, inclusive, poucas. Mas muitas dessas estão aí presentes, mas que não oferecem tanto risco como esta, que agora se proliferou ali em picos. E isso vem trazendo como alerta para todo o estado do Piauí, para que os criadores, quando encontrarem o sintoma, ou o animal venha a morrer, por favor. É preciso comunicar à ADAPE, para que essa tome as providências necessárias, inclusive com o registro, e a fiscalização desse ambiente. Não é para punir o criador, mas para prevenir, para saber como está esta situação, a fim de tomar as medidas necessárias para evitar prejuízos outros maiores com relação à perda do gado, porque a morte, como se colocou aí, e também o veterinário Cardoso, é súbita. Por isso que chamaram de mal, né, porque é muito rápido e praticamente difícil conseguir reaver o animal quando adoece. Atenção aí, portanto, redobrada aos criadores dos rebanhos aqui na nossa bacia leiteira da planície litorânea, que é uma das maiores e mais fortes também do estado.